Olá pessoal, uma boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui nos encontrando e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pensamento Habermasiano, a questão relativa à integração no Estado Democrático de Direito, as questões relativas ao multiculturalismo e a globalização, que são problemas colocados por Habermas, de integração social, e vamos tratar também da questão da legitimidade, da democracia e da efetivação da proposta, proposta por Habermas, em relação a um projeto cosmopolita que vai além do, para além do Estado Nacional. O Habermas trata dessas questões, da questão do multiculturalismo, múltiplas culturas dentro do Estado Democrático de Direito, como o problema de integração social que o Estado enfrenta, e também a globalização, porque o Estado, com o acirramento e o aceleramento da globalização, digamos assim, o Estado passa a ter uma série de problemas que antes ele não tinha, em relação a uma série de questões que ele não consegue mais dar conta, como questões sociais, questão de impostos, né, e devido a multinacionais, né, que, digamos assim, leva o, a arrecadação, né, o, que empresas nacionais, né, contribuiriam dentro do Estado, né, e passam a não mais, digamos assim, contribuir, né, uma série de questões, né, o Habermas trata nesse sentido, né, e também passa a tratar o Estado Nacional, né, como esse possibilitador da autonomia política pública e privada, né, e essa questão do multiculturalismo, né, nós passamos a discutir aí no texto, a partir de vários autores, né, alguns autores, né, que defendem uma posição liberal, né, aquele liberalismo clássico que coloca os indivíduos, né, todos como iguais, né, diante da lei, né, e essa visão multiculturalista, né, e comunitarista em algum momento também, ela defende uma certa, é, direito à diferença, né, então, para que o indivíduo seja tratado como igual, ele também tem que ser levado em conta a diferença, né, desse indivíduo do ponto de vista da própria legalidade, né, então, o Habermas, ele tem uma posição, né, de, digamos assim, de mediação entre liberalismo e multiculturalismo e multiculturalismo, né, mas a nossa discussão de hoje, ela vai além dessas questões, né, a gente vai tratar da retomada Habermasiana, né, da proposta kantiana de constitucionalização do direito internacional, né, e nós vamos começar, né, discutindo a questão da própria legitimidade, né, de uma política constitucional para a Europa, né, discussão essa que vocês vão encontrar no texto traduzido para o português, né, inclusão do outro, né, a discussão de Habermas com Dieter Green, né, que é um juiz, um juiz intelectual alemão, né, que vai, justamente, falar da impossibilidade de uma constitucionalização do direito europeu, né, porque, segundo ele, não existe a ideia, digamos, de um povo europeu unificado como, no sentido de um Estado, digamos, nacional. Apesar do Green defender essa posição, ele não, a sua posição não é uma posição no sentido de Carl Schmitt, né, como a gente discute no texto, né, Carl Schmitt coloca a ideia de povo de uma forma muito homogênea, né, baseada na raça, na cultura, né, em traços comuns, né, desses indivíduos, né, o Green, não, né, ele, apesar de dizer que não existe a possibilidade, né, de, ou não existe uma ideia unificada de um povo europeu, que seria a fonte desse constitucionalismo, dessa ideia que Habermas propõe, né, ao dar continuidade ao projeto kantiano, né, lembrando que foi justamente nessa obra, né, em 1995, foi traduzida como a inclusão do outro, né, para o português, que o, é o, o Habermas vai justamente no bicentenário, né, da possibilidade de uma constitucionalização do direito internacional, né, e a proposta, o projeto kantiano inicial, né, da paz perpétua, ele leva em conta, né, a ideia de uma confederação de os Estados, né, apesar de, é, o próprio Kant utilizar o termo federal, né, no sentido, que no sentido atual, ele é a ideia de confederação, né, do ponto de vista jurídico, né, ele, é, justamente leva em conta a ideia, né, naquele momento em que Kant viveu, né, de que o Estado, ele mantém a sua soberania, né, e por isso ele pode participar dessa confederação de Estados, né, e mais tem total soberania para, a qualquer momento, se desvincular, né, então, a proposta que a gente vai justamente discutir aqui em Habermas é a de que, né, Habermas radicaliza, porque a ideia de Habermas é de uma vinculação dos Estados, né, do direito constitucional estatal a um direito supraestatal, né, então, como nós vimos, né, esse projeto kantiano, ele também vai ser seguido, digamos assim, por Kelsen, né, e também por Bobbio, né, que propõe a ideia de superestado mundial, né, essa leitura Habermasiana, ela leva em conta a própria discussão kantiana no sentido de que a proposta de um Estado mundial, ela teria muitos problemas, né, como o próprio Kant coloca, né, e em vez de, digamos assim, resolver uma série de problemas que passa a ser discutido, né, por Habermas, na época atual, né, problemas de poluição, né, de crime internacional, de limitação, né, do próprio poder atômico dos Estados e uma série de outras questões, né, que apenas em uma articulação de Estados, né, de forma que houvesse uma limitação, inclusive, desses Estados, no sentido de existir um poder supranacional, constitucional, né, constitucional, ou um direito capaz de, a partir desse momento, né, gerir a ordem internacional, que até hoje foi vista por nós como anômala, digamos assim, né, uma anomia, uma ausência de normas do ponto de vista internacional, já que não há na nossa época, ou não existia até agora um poder supranacional capaz de limitar a soberania dos Estados, né, então a proposta de Habermas, ela vai nesse sentido, né, Habermas propõe, né, que se limite, né, o poder soberano dos Estados, né, na nossa época, devido a, justamente, a radicalização dessa soberania que houve, né, o maior exemplo é a Segunda Guerra Mundial, né, os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, né, necessitou-se de, inclusive, de julgamentos a nível internacional, né, o Tribunal Internacional, né, foi criado, né, para justamente julgar os crimes cometidos, né, contra a humanidade, né, e um autor, um filósofo, né, e jurista que a gente vai ver se contrapondo a essa visão, a esse projeto é o Carlos Schmidt, né, porque o Carlos Schmidt, ele se coloca numa linha diferente da kantiana, né, ou da keuseniana, né, e tem uma, essa visão universalista, né, ela é criticada por, é, por Carlos Schmidt, né, porque Carlos Schmidt, de certa forma, é um saudosista, né, em relação ao direito público europeu, ou ele, é, considera, né, que o direito público europeu foi, como ele mesmo diz, fez uma obra da humanidade, né, capaz de limitar as guerras, né, e, é, conter, né, os estados, e, mesmo no julgamento, ou nos julgamentos desses, é, estados soberanos, quando propuseram, ou se lançaram, né, ou, ou iniciaram uma guerra, né, Carlos Schmidt, nessa, nessa leitura que ele faz, ele se coloca contra a criminalização, né, da própria guerra, como foi feita, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, essa visão de cunho kantiano, né, keuseniano, né, e de criminalização dos indivíduos, dos agentes dos estados, né, então, Carlos Schmidt é contrário, né, a essa, a essa forma de, de se conceber, né, as relações e o direito a nível internacional, porque, segundo ele, né, esses estados e esses agentes estatais, eles não deveriam ser tratados como criminosos comuns, né, eles, é, ou como bandidos ou piratas, né, eles teriam o direito a fazer guerra, né, e, como a gente viu, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, a própria guerra passa a ser considerada um crime, né, a guerra de agressão, né, a, a crítica do Carlos Schmidt, ela vai no sentido de que a política empregada, né, pela, por essa visão universalista, e aí nós conhecemos a famosa frase do Carlos Schmidt, né, ele diz, ele iguala, né, fala humanidade, né, bestialidade, né, no sentido de que quando estados como os Estados Unidos passam, né, a, inclusive com sua doutrina, né, a Monroe, né, que inicialmente se tratava de uma defesa, né, e de não intervenção da Europa no continente americano, mas que posteriormente, né, passa a, os Estados Unidos a intervir a nível mundial, né, e aí eles se colocam como agente, né, da paz, da, da justiça, e os defensores da democracia e dos direitos humanos, segundo a sua própria visão, a nível mundial, Carlos Schmidt passa a criticar essa visão americana, né, essa, essa leitura feita por eles mesmos, né, mostrando que eles, né, os americanos, no caso, a partir de Wilson, né, o Drew Wilson, eles passam a, digamos, escamotear ou fingir, né, ou usar uma linguagem, né, de universalismo, de universalidade, mas que, e de defesa de direitos universais da humanidade, mas que, na verdade, não passava, ou não, é, da defesa do, dos seus direitos particularistas, econômicos, né, e com isso se mascarava, né, ao utilizar-se a ideia de que estavam defendendo valores universais, na verdade, estava se mascarando, né, os reais interesses, né, Então, é por isso que o Carlos Schmitt, ele se torna crítico, né, dessa visão, né, que ele considera um moralismo, né, do ponto de vista da política a nível internacional, e uma moralização, né, do ponto de vista jurídico, né, da... Com isso, né, com essa moralização, né, passa-se a demonizar o inimigo, né, e o inimigo não passa a ser mais tratado como, segundo ele, né, o direito internacional, o direito público europeu tratava, né, como um inimigo honroso, né, mas passa a ser tratado como é, algo perverso, mal, né, moralmente, né, é, detestável, né, e que pode ser destruído totalmente descartável, né, então, é por isso que ele diz que humanidade, né, nesse sentido, tem um sentido de bestialidade, porque concebe-se o outro de uma forma, né, totalmente perversa, totalmente má, né, o rival, né, e ele não tem nenhum direito, né, digamos assim, de autodefesa, né, ele deve ser destruído, né, um direito de, digamos assim, do contraditório, como se poderia dizer no direito, né, porque passa a ser considerado, né, a própria personificação de tudo aquilo que é mal e detestável, né, do ponto de vista moral, né, então, a ideia de direitos humanos e, no caso, em Carl Schmitt, né, ele tem esse teor moral, né, mas o Habermas, ele é contrário a essa visão schmittiana, né, porque como ele coloca, né, em uma organização internacional, né, onde os estados, né, segundo a teoria Habermasiana, né, passariam a agir de uma forma, né, democrática ou consensual, né, e teriam, como, digamos assim, centro de discussão a própria ONU, né, ou locos, né, de exercício dessa democracia própria ONU, né, então, esses indivíduos, eles não, eles teriam direito, sim, ao contraditório, né, de um ponto de vista, inclusive, jurídico. E ele também contesta a ideia de que os direitos humanos, eles seriam direitos morais, né, na verdade, como o Habermas coloca, os direitos humanos são direitos jurídicos, sim, né, são princípios, né, mas que podem ser reivindicados porque estão positivados, né, nas constituições das democracias ocidentais, né, então, essa é a nossa leitura, né, no nosso encontro de hoje, né, e eu espero que vocês, né, possam dar continuidade à leitura desse texto, né, dessa tese que eu deixei com vocês para que no próximo encontro a gente possa dar continuidade a a a essa discussão, ok? ok? Obrigado.